Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia não esqueçam, assim que abrir os olhos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, antes de qualquer outra coisa, clamar o nome do Senhor, esse nome, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, é quem com certeza, se eu e vocês perseverarmos, vai nos levar ao reino dos céus, louvado seja Deus, por isso, amados e amadas irmãs, invoque, invoque até arder dentro do seu espírito, e você sentir que o espírito está queimando, aí sim, quanto mais queimar, melhor para mim vocês, porque nós podemos sentir a presença do Senhor, e depois que nós invocarmos, sentimos esse ardor dentro do nosso espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar para mim vocês, a sua vontade, louvado seja de hoje, graças a Deus, 20 de novembro, ele pede para mim vocês lerem, Ezequiel 40, 28 a 41, 26, Tiago capítulo 4, Salmos 118, do 19 ao 29, e Provérbios 28, 3 e 4, leiam com calma, dependendo sempre do espírito, mas quem vai trabalhar, leiam pelo menos um versículo, amado e amadas irmãs, menos um versículo, esse versículo com certeza, se você deixar ele, aos pouquinhos, lhe ganhando, é salvação para todos vocês, louvar-se a Deus, hoje o Salmo 118, ó Senhor Jesus, 118, 19 ao 29, tem um versículo aqui bem desfrutante, que ele diz, olha, o 27 ele diz assim, o Senhor é Deus, não adianta nós termos mais dúvidas, lembre-se bem, o Senhor é Deus, ele é também a nossa luz, portanto, amados e amados irmãs, quando eu e vocês se abrimos para Deus, essa luz de Deus com certeza vai clarear todo o nosso ser, amém? Louvado seja Deus, e ele diz, adorais as festas com ramos, até as portas do altar, tu és o meu Deus, entender, retender, redentei, ó, graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te, louvado seja Deus, portanto, amados e amados irmãs, não percam o tempo, vamos render graças ao nosso Senhor, e hoje também pede Tiago, capítulo 4, né, amados, esse capítulo 4 de Tiago, Senhor Jesus, é bem desfrutante, fala, é, sobre a origem das contendas, que advertência para mim e vocês, e ele diz, ó, de onde procedem, procedem a guerra e contenda que há entre vós, de onde se, ó, se não dos prazeres que limitam a nossa carne, portanto, aqui já está dizendo tudo, ó, Senhor Jesus, aí aqui vai explicar, sobre as contendas, aí eu vou, quero ir agora, ó, Senhor Jesus, até, os seis que ele diz assim, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, isso é o nosso Deus, Deus, resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, portanto, amados e amados irmãs, que sejamos humildes, estejamos abertos, porque o Deus está falando aos nossos corações, e ele adverte mais em cima, bem desfrutando, aqui embaixo, aliás, sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá, aliás, de vós, por isso, amados e amados irmãs, nós estamos sujeitáveis, tá, sempre sujeitáveis ao nosso Senhor, louvá-se a Deus, e depois você leu a Bíblia, versículo, capítulo, né, esse versículo que eu li aqui, esses versículos, aliás, muito bons, mas nós podemos também abrir, para complementar, o Alimento Diário, Alimento Diário, volume 1, né, a série é, e será pregado este Evangelho do Reino, ó Senhor Jesus, e lembre-se, este Evangelho do Reino, hoje está sendo pregado através de todos aqueles que realmente querem que o Senhor volte, ame a sua vida, ela diz, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade, escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, louvá-se a Deus, e hoje, sábado, né, o título da semana é, o Reino de Deus, a recriação, parte 1, né, louvá-se a Deus, e aqui hoje, graças a Deus, sábado, ele pede capítulos e versículos, que já lemos com certeza, mas é bom nós relermos novamente, relendo, eu sempre digo, relendo, o Senhor pode nos iluminar mais e mais, amém? Lê com oração, também já lê, né, 1 Coríntios 15, 49, que diz pra mim e você, e assim como trouxeram a imagem do que é eterno, devemos trazer também a imagem do celestial, portanto, amado, eu só trago a imagem do celestial, se eu estiver conectado no Espírito, aí eu vou expressar o próprio Deus, a imagem de Deus, então, aí eu trago a imagem do celestial, portanto, amados e amados irmãos, vamos deixar o nosso Deus reinar em nós, pra nós trazermos essa imagem celestial, e hoje, graças a Deus, o título já diz tudo, semeando o terrenal e colhendo o celestial, já disse tudo o título, são sete parágrafos, bem desfrutante, leiam, amados, com calma, eu sei que tem frases que com certeza vai tocar o vosso coração, e ele já começa dizendo assim pra mim e vocês, o desejo de Deus é nos conduzir a viver no céu, ou seja, a viver na esfera celestial, sempre Deus quis isso com o homem, que ele vivesse na sua presença, aonde ele estivesse, sempre Deus quer e quis pra homem, mas, mesmo habitando na terra, somos um povo que é diferente, somos um povo do céu e não da terra, vivemos em uma noite escura, escura até que a estrela da manhã chegue até que o sol da justiça surja, mesmo em meio, as trevas amados e amados irmãos, não somos da noite, gente, aleluia, embora vivemos na noite, não somos da noite, somos do dia, assim, mesmo que vivemos na terra, não somos da terra, somos do céu, Jesus disse em João, e, prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou, isso é o nosso senhor falando em João 8, né, 23, por esse motivo, depois de que formos salvos e nos tornamos a igreja, o corpo de Cristo, não somos mais da terra, somos lá do alto, somos lá do céu, portanto, amados e amados irmãos, creia o que Deus está falando, nós somos lá do alto, não somos aqui, vivemos sim aqui, mas nós não somos aqui da terra, nosso viver tem que ser lá do alto, nas coisas lá do alto, lembre-se bem disso, aí ele diz, hoje, Deus está semeando as criaturas, que somos nós, aqui na terra, contudo, ele não quer colher-nos nesse estado de criatura, tá vendo? Ele quer colher-nos o que? Na ressurreição, seja, novo homem, ressurgindo, Deus quer colher nesse novo homem, que é em Cristo, em cada um de nós, assim nosso verdadeiro corpo será o que ganharemos na ressurreição, cheio de que? Da realidade de Deus, louvá-se a Deus, por isso, amados, eu e vocês temos uma encobérsia muito grande, viu gente, que nós deixarmos o Senhor trabalhar em nós, para que esse corpo corruptível, possa ser desfeito, mas o Senhor dá um novo corpo a cada um de nós, aí ele diz, nosso corpo atual é apenas uma semente, tá vendo? Por isso o Senhor colocou você na igreja, amém? Na realidade do reino dos céus, isso é um privilégio, amados, para cada um nós que estamos na igreja, por isso que eu sempre digo, amados, se abram para Deus, deixem Deus trabalhar, porque nós estamos na igreja, lembre-se bem disso, e a igreja é a menininha dos olhos de Deus, lembre-se bem disso, apesar de sermos um pequenino rebanho, mas foi a ele que ele quis nos revelar, todas as suas riquezas, aliás, nos dá todas as suas riquezas, amém? Louvado seja Deus, não devemos viver com os olhos na terra, nesse plano terreno, mas viver no plano celestial, portanto, e já está dizendo tudo, mesmo eu e vocês vivendo na terra, temos que estar pensando nas coisas lá do alto, nesse plano excelente lá do alto, que é divino, louvado seja Deus, aí aqui tem uma frase bem desfrutada, tem que dizer assim, aliás, não tem que dizer assim, a igreja é uma ilha, onde os céus governam, onde Deus manda, o mundo jaz no maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás, contudo, na igreja, ele não manda, lembre-se bem gente, pois a igreja é o reino dos céus, o céu é quem manda, portanto, também temos de aprender, a viver em uma nova cultura, e não mais na cultura da terra, devemos viver na cultura do céu, louvado seja Deus, lembre-se, a cultura do céu, não segue a lógica humana, e sim, a lógica do Espírito, a lógica humana, nos engana, lembre-se bem disso, a lógica humana, nos engana, a do Espírito não, a do Espírito, essa lógica, que ela nos dá vida, paz, porque vem do Espírito, e é verdadeira, louvado seja Deus, e aqui ele diz, enquanto vivemos na terra, sendo controlados pelo céu, nosso brilho será diferente, está vendo, porque nós precisamos estar abertos ao Senhor, quanto mais amados e amadas irmãs, vivemos controlados pelo céu, mais brilho em vocês teremos, Deus nos colocou na terra, como criaturas, mas seu desejo é transformar-nos, de homens terrenos, em homens o que? Espirituais, celestiais, portanto, amados, esse nosso Deus, é maravilhoso, ele sempre quer, que eu e vocês, fiquem, na presença, dele, louvado seja Deus, ó Senhor Jesus, vou passar a página, está pertinho, terminar o tempo aqui gente, para, dizer, na penúltima, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, na vida da igreja, não é para ser vivida, neste tempo terreno, vamos viver no céu, numa nova cultura, lembre-se, não viva pela lógica humana, isso é uma advertência, para mim e vocês, viva no Espírito, já disse tudo, eu e vocês, não precisamos viver, nessa lógica humana, como eu já falei, nos enganam, nós precisamos viver, no Espírito, por quê? Porque o Espírito, ele, é quem discerne, todas as coisas, por isso, nós devemos viver, no Espírito, isto, amado, está relacionado, com a nossa simplicidade, em seguir o quê? A palavra, profética, e utilizar, das diversas ferramentas, para, propagação, do Evangelho, nós sabemos, qual é as ferramentas, agora é preciso, eu e vocês, usar, essas ferramentas, adequadamente, louvado seja Deus, quando você, segue a palavra, profética, eu e vocês, seguem a palavra, profética, com simplicidade, crendo e praticando, algo maravilhoso, acontece, com certeza, você, adentra, a esfera celestial, e assim, as coisas, da esfera do céu, começam o quê? Começam, a correr, independentemente, da lógica humana, não do jeito, que pensamos, planejamos, mas da maneira, como Deus, executa, sua obra, portanto, não, deixem Satanás, enganar, com essa lógica humana, vamos, desfrutar, da lógica, do espírito, dessa forma, amados, e amadas irmãs, daqui em diante, vamos aprender, a viver, uma nova cultura, a cultura celestial, louvado, seja Deus, que o Senhor, tenha misericórdia, admire vocês, e que nós, possamos, quando lê a palavra do Senhor, sempre, diz isso, Senhor, me ilumina, Senhor, os olhos do meu coração, pedir, caridade sobre a palavra, amém? Louvado, seja Deus, tenham todos um bom dia, mas lembrando, não podemos viver, com os olhos plantados, aqui na terra, nossos olhos, tem que estar plantados, nas regiões, celestiais, esse viver, que Deus sempre quer, para o homem, viver, no espírito, louvado, seja Deus, hoje é possível, porque ele mesmo, já está dentro de mim, e de todos vocês, amém? Louvado, seja Deus, aqui fica, esse pequeno encorajamento, desse irmão, tão fraco, o irmão Alivate, mas, que aos pouquinhos, o Senhor vai, ganhando, o meu coração, e creio, se vocês também, se abrirem, Deus vai ganhar, os vossos corações, isso, é porque Deus, nos deu, a incumbência, de pregar, as boas novas, a toda criatura, amém? Louvado, seja Deus, por isso que o título, diz, semeando o terrenal, recolhendo o celestial, é isso que Deus, quer de cada um de nós, amém? Louvado, seja Deus, fiquem todos, na presença, do nosso Senhor, sim! Amém?